Fala ai pessoal, aqui que fala o Kintana pra vocês Mais um vídeo Bom galera, hoje eu vou trazer uma gameplay De um jogo que eu estava aguardando Era um jogo que eu aguardava muito fazer esta gameplay Que é O jogo Do Curp Mas é um jogo que eu gosto bastante do Curp É o jogo Tããã Tãããã Cês já descobriram? Tem quatro Curbs Vocês já descobriram? Tem quatro Curbs Já descobriram? Comentem aí, dêem pausa e comentem Ó O jogo Minha, essa abertura demora muito, velho E o que foi? Curb The Amazing Minha Tá falando o que, velho? Tá falando o que, velho? Pior abertura Que doideira Eu não posto esse vídeo, é sério Minha Nosso objetivo, pelo visto, é matar aquele bichinho Aquele do Metaknight Oi, galera Esse joguinho aí eu acho bosta Ninguém perguntou sua pique Mas eu quis falar Eu morri e depois eu vivi Pra vocês que não sabem, galera Eu morri e depois eu vivi Minha Eu não vou postar esse vídeo Eu não vou entrar Ah, tenho que entrar Forever Mas que bosta Pior que a gente não pode voltar nessa fase, eu acho Nem apresenta os amiguinhos, né? Claro que não Vocês não são protagonistas Eu que sou Nem apresenta os amiguinhos Se não abrir eu também não posso Galera, galera Galera, não sejam os amigos do King Olha só o que ele tá falando da gente Que a gente é personagem secundário Que a gente não importa Vocês falariam isso pros seus amiguinhos? Galera Não assistam isso Galera, esse cara aqui que tá gravando é um homem Olha, essa pessoa aqui Meu celular não funciona Aí, o celular dele nem funciona Beijinho Só não dê beijinho no vermelho Porque o vermelho é ruim Nem aparecendo os amiguinhos, né? Come! Olha, o cara é gigante Não vou comer ele, não Ah, o cara virou santinho Eu vou ficar com o verde O verde é legal O vermelho é ruim O vermelho é satanás, tá ligado? O vermelho é ruim Morre vermelho O verde é legal Porque o verde é meu amigo E o vermelho é ruim O verde é legal Esse Esse senhor aqui Decidiu gravar na escola Galera Olha só Quem gosta da Quem gosta da cor verde Comenta aí Quem prefere a cor Vermelha Comenta aí Time vermelho Quem gosta da cor verde Comenta aí Olha lá a treta Olha lá a treta Treta Eu estou sentindo uma treta 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 Alguém vai morrer Ele quebrou o espelho Ele quebrou o negócio do chão Olha eu Não sou eu Você é preto É, não sou eu Que racismo, mãe Racista Você é o negão O negão E o ladrão Seu racista Agora a gente vai entrar nessa porta Não Não é bem uma porta Não é um espelho É uma porta Gustavo É um espelho Gustavo Cala a boca Agora todo mundo já sabe Porque foi gravado Agora todo mundo já sabe Essa merda O que? Até os inscritos Porque isso está sendo gravado Agora todo mundo vai zoar Gustavo Ah não Eu queria fazer fogo Eu ia ter bem safado Amor a Agda E beijinho Yasmin E Eduardo Min Os caras é tudo Tudo Tacano Come o bicho Vira bicho piruleta Não, Min Sai Morre O vermelho é ruim Mas o vermelho tem poder Galera O King não está falando Muito com vocês Porque ele está concentrado no jogo Jorge Ele está concentrado em perder O que? Eu não quero pegar esse baú Esse baú é ruim Igual o vermelho Ah não O baú tinha uma vida O baú é bom O vermelho ganhou um chapéu Não gosto do vermelho O vermelho é ruim Eu também tenho um chapéu Meu Deus Agora sim Eu tenho uma parte Que legal Eu posso dar 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 Eu acho que vocês já me conhecem Galera É, esse é o Felipe T.W Vocês não conhecem ele ainda Eu nunca apresentei ele Tchau Todo mundo foi embora Ex-amiguinho Ex-amiguinho E o verde também ganhou um chapéu Parabéns, verde Você é legal Mas o vermelho é ruim Tá gravando o vídeo É, você não creio Vai ver Um negócio de vida Não 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 Por que Não Não gosto desse cara Esse bichinho aqui é ruim Vocês querem que eu continue essa série? Não Vocês querem, né? Eu vou continuar então Não Não Não, não é você que manda Por que não é o personagem mais principal Eu preciso Galera Comentem aí nos comentários Se Se vocês acham que eu deveria Tipo assim Ajudar a Eric nesses vídeos assim E dessa série E você falou meu nome Que demônio Não Meu poder Volta Cadê o poder? Não 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 Perdi meu poder Eu odeio esses bichos Esses bichos são ruins Mas o verde é legal E o vermelho é ruim Poder de fogo Ah não Aqui O poder que eu tava Ha ha Não gosto de vocês Não tô falando dos meus inscritos não, tá gente Tô falando dessas inimiga Deixa eu deixar todas as inimigas Vida longa Olha o carbo do mal Carbo do mal Morreu Carbo do mal ruim Tá bom Mi Aqui tem esses bichos que eu não tô nem ligando Nossa Ah 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 Oh Dinheiro Ah 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 Meu, o celular tá ficando com a ma... Não! Não! Um negão! E um ladrão! Uou, o misto quebra também! Uou! Min, que louco! Não! Consegui! Não, meu poder de... Não, meu poder de míssel! Não, mãe! Por que... Não, mãe! Eu tenho meu poder de míssel! Morri! Ótimo! Morri, que maravilha! O que eu aproveito... Pega pra ver outro save individual! Não, mãe! Como você é burro, cara! Para de ser tão burro, mãe! Ok! Tem um carinha de beijo! Ah! O que eu queria poder de beijo? Ha! Melhor cena! Mi! Ah! Agora que eu entendi! Ah, mãe! Eu morri de novo! Não! Não! Dessa vez eu não vou morrer! Calma! Dessa vez eu acredito! Cora! Come de laser! Sim! Tentamente! Ok! Ok! Eu collectioni de laser! Tentamente! Tentamente! O vídeo já está quase acabando e eu não consegui passar, não, eu não vou acabar o vídeo antes de passar dessa parte, promessa feita, ô Mi, velho, o cara fica perdendo poder o tempo todo Mi, não, 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 o pior é esses bichinhos velho, vocês não morrem não, 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 para de morrer, ó, ó, não gosto desse jogo, ô Gol, olha o vermelho, ô, o amarelo Ah, eu vou deixar fazer mais É o intuitor do Dume pra ser a sua feeder, a sua occasionalausa, não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que é Tchau, tchau. 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 Meu, eu odeio esses bichos. Não, não, não. Não, não, não. Não fica com raiva, não. Isso, boa, boa, boa. Ih, rapaz, é o cara de gelo. Pega o modazinho, pega o poder. Curby. Curby, 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 que agora chegou. Curby, Curby, Curby é o astro do show. As suas paredes agora vão andar. Curby, 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 chegou. Já? Agora eu sou o Carby de gelo. Carby de gelo. Pimba. Ó. Três minutos, por favor. Ó, rapaz. Consegui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. No próximo vídeo eu vou enfrentar... É. 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 É.